Vá Saia de casa, pra ver se o mundo gira nessa imensidão Quebra essa rotina, pra amanhã não acordar na solidão A vida mole não é brincadeira, a gente tem que acelerar o coração E faz sentido uma vida inteira, condicionado numa mente de ilusão A vida mole não é brincadeira, a gente tem que acelerar o coração E faz sentido uma vida inteira, condicionado numa mente de ilusão Vá e diga ao mundo, que o dinheiro é uma coisa de modê Sai por um segundo, de si mesmo pra depois poder se ver Leve a vida a sério, mas sempre na brincadeira Vá e diga ao mundo, que sua mente é um sistema de poeira A vida mole não é brincadeira, a gente tem que acelerar o coração E faz sentido uma vida inteira, condicionado numa mente de ilusão A vida mole não é brincadeira, a gente tem que acelerar o coração E faz sentido uma vida inteira, condicionado numa mente de ilusão Vá, se adianta, que a vida não espera por você Vá, mete bronca, chama a banda que swinga pra valer Vá, saia de casa, pra ver se o mundo gira nessa imensidão Quebra, essa rotina, pra amanhã não acordar na solidão A vida mole não é brincadeira, a gente tem que acelerar o coração E faz sentido uma vida inteira, condicionado numa mente de ilusão Vá, e diga ao mundo, que o dinheiro é uma coisa de modê Sai, por um segundo, de si mesmo pra depois poder se ver Leve a vida sério, mas sempre na brincadeira Vá, e diga ao mundo, que sua mente é um sistema de poeira A vida mole não é brincadeira, a gente tem que acelerar o coração E faz sentido uma vida inteira, condicionado numa mente de ilusão A vida mole não é brincadeira, a gente tem que acelerar o coração E faz sentido uma vida inteira, condicionado numa mente de ilusão